No Tag de Volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos ter uma grande novidade aí pra falar pra vocês sobre um jogador que a gente já tá ó, há um tempão esperando pra retornar e com este jogador retornando pode ser um sinal do porquê Renato Portaluppi e a comissão técnica quer que Iturbi não continue no Grêmio, né? Então vamos falar sobre ele, Jonathan Robert, mas antes de eu falar o que que tá acontecendo, como é que foi o treino do Grêmio hoje eu quero falar pra vocês da aposta ganha, tá gurizada? Então não se esquece, vai na aposta ganha no link do comentário fixado que tu já vai lá e vai conseguir 5 reais te cadastrando gratuitamente, é só te cadastrar que tu já ganha 5 reais pra tu brincar Lembrando que lá é muito confiável, são patrocinadores oficiais do Brasileirão, é uma plataforma que tá chegando com tudo aí tem cotações altíssimas pra tu ganhar muito dinheiro e obviamente com 1 real apenas tu já começa a apostar lá é super legal, super divertido, então aposta lá na aposta ganha que tu já me fortalece aí também, beleza? Só te cadastrando lá, vocês já ajudam aqui o NoTag Gurizada, vamos lá, vamos falar sobre o Jonathan Robert, tá? Jonathan Robert, que vocês sabem, é um jogador que joga de meia atacante, mas ultimamente quando jogou no Grêmio, estava jogando mais ali como ponta é um jogador que estava há meses, meses lesionado e quando ele foi retornar, se lesionou de novo o jogador Jonathan Robert então está retornando, está 100% recuperado informação vinda lá da Fabíola Tilly, ela estava hoje lá no CT e ela trouxe essa informação que o Jonathan Robert está 100% recuperado e pode estar relacionado para o jogo contra o Bragantino na quinta-feira de A14 isso mesmo, e também Gurizada, uma outra informação que é muito importante hoje, às 20 horas da noite, eu vou deixar o link aqui também vai ter o Papo Copeiro com Haroldo de Souza, nada mais nada menos que um dos melhores narradores daqui do sul do país então entra lá, a gente vai falar bastante sobre o Grêmio, sobre a carreira dele sobre bastidores aí das rádios que ele passou então entra lá, que a gente vai estar ao vivo pode ser que na hora que vocês estejam assistindo esse vídeo a gente já esteja ao vivo então eu vou deixar o link aqui na tela, vai aparecer na tela aqui para vocês o linkzão bravo, vai ter o card, vai ter o link na descrição para vocês irem lá e assistir ao vivasso essa super live com Haroldo de Souza, beleza? e continuando sobre o caso do Iturbi, né? que eu disse no vídeo passado que o Renato e a comissão não está gostando muito dele e por isso também, né? como está voltando agora o Jonathan Robert é mais um jogador para disputar a posição e como o Iturbi não está indo tão bem como era para estar indo, né? o Renato e a sua comissão técnica devem sim liberar o jogador se ele não melhorar e caso ele tente colocar ainda o jogador para jogo e ele não ficar bem, né? não ir bem, não desempenhar bem a sua função beleza? Gurizada, não te esquece então vai no Papo Copeiro 20 horas, estaremos com Haroldo de Souza conto com a presença de vocês por lá beleza? vai lá, deixa o teu like já te inscreve no canal a gente está rumo aos 10 mil inscritos então eu peço que todos vocês cheguem lá se inscrevam, assistam e deixem o like beleza? valeu, espero vocês lá tamo junto, abraço e fui!